Bom, ainda falando sobre Lula, a superintendência da Polícia Federal em Curitiba pediu à justiça a transferência do ex-presidente do presídio da corporação para uma unidade prisional. Em ofício urgente, endereçado à juíza Carolina Lebos, os policiais afirmam que os transtornos causados pela presença do petista na carceragem da PF são inúmeros e os gastos para mantê-los são altos. De acordo com o documento, tem-se uma perspectiva de gastos de aproximadamente 300 mil reais no mês com diárias de policiais, passagens e deslocamento de pessoal de outras unidades para reforçar a segurança na superintendência. Em cerca de 15 dias, já foram gastos 150 mil reais. Os delegados afirmam ainda temer a proximidade do 1º de maio. O feriado cai na terça-feira da semana que vem e algumas centrais sindicais avaliam se fazem a tradicional festa na capital do Paraná. O André Azar, já passou da hora de Lula ir para uma unidade prisional nesse caso, da transferência? Como é que você vê essa questão? O Lula tem que estar preso, né, Patrick Santos? A mim, não importa onde, considerando que ele tem sim, de acordo com a lei, não é invenção de ninguém, algumas prerrogativas, né? Sala de Estado maior, essas coisas. É um ex-presidente da República. Eu estranho essa pressão diária, e eu confesso que não consigo entender de onde, qual é a origem dessa pressão diária, porque percebam, essa notícia da insatisfação da Polícia Federal com a permanência do Lula na superintendência, não é de hoje. Desde que ele foi preso, diariamente noticia-se que há um incômodo, que há custo, que não funciona, que atrapalha a vizinhança, que atrapalha a superintendência. Eu queria entender o que está por trás disso, né, quer dizer, qual é a possível destinação do Lula uma vez saindo da superintendência? Outra coisa que se diz aí, nessas matérias sobre esse assunto, de que havia uma combinação de que a passagem do Lula pela Polícia Federal, por a superintendência, seria provisória, seria por um período. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca ouvi falar nessa solução provisória. Sempre me pareceu, inclusive, na decretação de prisão do juiz Sérgio Moro, que se havia criado ali uma condição para receber o Lula por um bom tempo. Condições especiais? Então, quer dizer que agora as condições não são adequadas, é uma instalação provisória, e aí? Essa história, Patrick Santos, essa história não está fechando, tem algum elemento faltando aí, e como eu sou desconfiado, não me cheira bem. E pra você, Madu? Olha, eu sou favorável à transferência do ex-presidente Lula lá pro complexo penitenciário lá de Piracuara, né? Porque eu acho que ali, onde fica em Santa Cândida, a Polícia Federal, não é o lugar feito, projetado, para você ter um apenado, ali, digamos assim, guardado, por 12 anos e um mês. Ou seja lá a pena que o Lula tenha que cumprir, pode ser que se acrescente 8 anos. Eu acho que você provoca vários inconvenientes para vizinhos e tudo mais, mas você provoca também inconvenientes para o Estado. Porque num país como o Brasil, é onde você tem um enorme problema de contas públicas, o déficit público, onde os gastos públicos têm que ser racionalizados. Você vai ter uma despesa dessa natureza, de 300 mil reais? Isso não me parece lógico, nem me parece justo. Eu acho que o Lula, como qualquer apenado brasileiro, tem o direito a ser preso nas condições estabelecidas, né? Pela civilidade, né? Pela convivência humana e tudo mais. Questiona um pouco essa prerrogativa de quarto especial, Estado maior, essa coisa toda, só pelo fato do cara ter sido presidente da República. Eu perguntaria, então, o Idi Amin Dadá também, né? O Mobuto, né? Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse Tung, Fidel Castro. Caso todos estivessem presos, teriam direito, as pessoas acham que seria justo eles gozarem desses benefícios, né? Pelo mal que causaram a história, a população, não só dos seus países, do mundo inteiro. Eu vejo o Lula como um criminoso, um criminoso comum, entendeu? E eu acho que aí, a prisão, ela tem que ser pedagógica. A prisão era pedagógica para aquele que fica preso e para a sociedade também. Para que a sociedade veja, né? Que você cumprir, você realizar delitos, né? Você se corromper, você roubar e você tudo mais, tem consequências e consequências funestas. Quer dizer, o ato de prender, ele é pedagógico para os dois lados, né? E para o apenado também, aprender que roubar tem consequências. Eu sou contra esses privilégios, eu sou contra essa prisão especial para quem tem curso superior, essa bobageada toda, isso aí, no fundo, isso é que é preconceito, isso aí é que é iniquidade, injustiça. O que você acha, Vera, ele deve ser transferido mesmo? Deve ser transferido, é esta a norma que vigora nas prisões da Lava Jato, tem sido assim com quase todos os presos, com a maioria deles, é o regime natural. E acho que faz sentido o pedido da PF para que ele seja transferido de uma vez, porque todo dia é essa romaria bizarra, até a superintendência. Ontem teve aquela foto que me lembrou muito, lembram uma romaria dos petistas, da Câmara ou do Congresso até o Planalto, quando aquele louco do Valdir Maranhão revogou o impeachment por alguns momentos, que eles marchavam em direção a Dilma e depois foi tudo uma pataquada. Ontem eles fizeram uma foto nessa, melhor estilo, estamos aqui na frente da PF, isso tudo é ridículo, né? O PT não para, não cansa de produzir memes contra si próprio. Então, acho que para até acabar com isso, com esse constrangimento para os próprios petistas, que se transfira logo o Lula e ele entra num regime normal de cumprimento de pena de qualquer preso no Brasil, sem nenhuma supressão de direito, não precisa de vingança, ninguém aqui quer que o Estado seja um cumpridor de vendetas contra um condenado. Apenas que se siga o rito que é seguido para todo e qualquer preso no Brasil e, no caso do Lula, é o complexo de Pinhais lá. Última parada aqui no Tresinho. Ô, pessoal, Patrick. Oi, André Aza, vai lá. Não, é porque o Dirceu deu a letra já. Lula está sozinho, a rapaziada lá no complexo é feliz, está todo mundo animado e vai ser bom para ele e companhia, então já deu a letra, chega mais, Lulão. Ele já vai poder desmancar o Cunha como líder da parada. Sem ambiente. Isso, o Cunha está esperando.